Se aproxegue para saber mais sobre a luta indigena. Ao contrário do que muita gente diz, de que os empreendimentos portugueses tiveram que trazer negros da África para cá, porque os índios não quiseram ser escravos, isso é uma tremenda mentira. Os índios foram escravizados à exaustão, foram mortos aos milhares, sendo explorados pelo trabalho escravo. Os escravos indígenas foram utilizados durante todo o período da colonização. E legalmente, a legislação estabelecida pela monarquia, já em 1570, criava condições jurídicas para legitimar a escravização dos indígenas. E essa escravização se deu com um fundamento da guerra justa. Grosso modo, se os indígenas se recusam à fé, são contrários à fé, portanto é justo guerreá-los. Como é justo guerreá-los, então significa que é justo matá-los, é justo culpar os seus territórios e é justo escravizá-los. Eu escravizo o indígena para salvar a alma dele. A própria igreja católica mesmo tentou evangelizar e muitos que não aceitavam eram mortos. Muito de nós era proibido de falar língua, era proibido de assumir um nome indígena, por exemplo. Tinha que negar para poder ser aceito. Então, muita gente negou a sua própria identidade, né? Para poder evitar o preconceito ou mesmo para evitar ser morto. Foi só no início do século XVII, ou seja, por volta de 1620, 1630, que os escravos africanos começaram a ser a maioria nos engenhos de açúcar. Até então, a maioria dos trabalhadores escravos eram indígenas. Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz, e é pra gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo.